Não sei como ele consegue, parece suicídio mesmo. Como é que a Ayrton Senna conseguiu tocar aquele carro, trocando câmbio aqui, que depois ele não conseguia levantar o troféu? Como é que ele conseguiu isso? Desse jeito. Incrível. Como é que o maratonista consegue correr 50 quilômetros, cara? 50 quilômetros, é uma média de velocidade 12, 14 quilômetros por hora. Não é turco, a gente vê... Bota a esteira 12 km por hora, você vai meter a cara no chão. O cara faz 50 quilômetros assim, meu amigo. 50. A alta performance não está no seu físico, está aqui, ó. Verdade. Então é um grupo muito pequeno, mas tem que tirar o chapéu, porque é uma coisa para poucos. É verdade. Vocês, assim, eu imagino que vocês devam... Especialmente na época de competir, a dor é uma constante, não é? Tipo, vocês sentem dor no corpo o tempo inteiro. E um homem cheio de lesão que nem ele. É isso que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. Multiplica por alguns fatores. É, dá pior. E treinar gostoso, com saúde articular, uma coisa. E treinar quando você sente uma dor absurda no ombro, no cotovelo, no joelho. É, desse jeito. A tua epicondilite está aí te lembrando, irmão? Há quanto tempo você tem esse epicondilite? O que é isso? Epicondilite é há uns 4 anos, 5. 4 anos? Explica o que é o epicondilite. Epicondilite, todo tipo de inflamação que você tiver, ela tem um nível. Até que o nível de impedimento de movimentos, o nível de choque, pelo fato de você não estar conseguindo fazer algum movimento e você força para fazer, ela te dá um choque e desligamento de algum músculo. Então, por exemplo, esses dois dedos. Esse dedo, eu já não sinto muito ele. Não importa o que eu faça, não sinto, não dói. Porque ele é anestesiado, justamente porque epicondilite já é no nível 3. Não dá para brincar de briga de galo, pô. Já, já ficaria. E esse aqui é o dedo de tocar, né? Ih, caralho, é verdade. Entendi. Então, eu sinto na tecla. Eu ponho na tecla e não sinto. Vai pelo comando da cabeça. Então, e eu também já toco, né? Até por osmose, se você está acostumado. Então, vou dar um exemplo. Epicondilite nível 3. Era só cirúrgica. Só pode com cirurgia melhorar. Agora, não adianta que não importa o que faça. Mas isso dá no cotovelo. É, isso aqui foi por causa de um choque que eu dei. Eu estava fazendo um tríceps na testa. Eu terminei de fazer. Alguém me chamou, que eu odeio que converse comigo no meio do meu treino. Mas tem hora que é gostoso. Hoje, por exemplo, foi gostoso te dar foto com todo mundo. Mas a hora que acabou o treino. Eu virei rápido e pegou no tijolo à vista. E aquilo ficou uma dor tão fodida que anestesiou esses dois dedos. E aí ficou muito tempo. E eu pensei, vou tomar anti-inflamatório, tomo anti-inflamatório, mas não melhorou. E foi indo, virou crônico e, enfim, me fudeu com força. Então, eu tenho hipicondilite nível 3. Eu tenho tendinite nível 3 no outro tendão. Nível 3 é essa que é só com cirurgia? Só com cirurgia. Porque artrose e tudo mais, eu tenho outras. Então, isso é nesse cotovelo que impede todos os movimentos. Todos. Não existe um movimento que eu não consigo fazer sem dor. Nenhum. Nenhum. Não importa o que aconteça. Peito. Vou empurrar. Qualquer empurrada, eu sinto. Não consigo fazer banco scotch. Não consigo, enfim, não consigo fazer um monte de coisa. Isso foi tudo por causa do jiu-jitsu, de aguentar chave de braço, chave de braço, chave de braço, chave de braço. Foi prejudicando mais ainda. Então, a tendinite é por uma coisa, por causa da arte marcial. E o outro é por causa de uma lesão, uma pancada. Eu tenho o joelho esquerdo. Eu rompi por causa do judô. Eu rompi lutando judô. Na verdade, eu estava fazendo MMA com um amigo karateka. E eu fui dar um golpe, um golpe nele chamado Sodei Tsurikomigoshi. Que você pega no cotovelo e pressiona, você estende o cotovelo dele para cima e encaixa o quadril para rodar ele por cima de você. E ele rodou, só que eu estava com a perna muito cansada por causa de um treino de perna. E acabei rodando com o joelho para dentro. Ele dobrou para dentro. Aí rompeu o ligamento. O cruzado anterior, eu não tenho cruzado anterior. Eu fiz três cirurgias. Tenho dois parafusos de titânio na cabeça da tíbia e no fêmur. Tenho dois dardos de titânio no minúsculo medial, que foi tirado um terço dele. No outro foi tirado um quarto do outro minúsculo. Caralho! Tenho artrose. A artrose já está total. Tipo o robocop. É. Não tenho colateral medial. Também não tenho. Não tenho. Eu não tenho o cruzado anterior. Ele rompeu três vezes. E eu não tenho colateral medial, que é o que fecha o joelho para dentro. Que é o que mantém o joelho para não fechar para dentro. Não tem medo. Eu imagino que isso te impeça de competir. É, então. Mas mesmo assim eu vou, né? A palavra seria limita. 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 Ah, vocês são malucos, né? Eu já entendi isso. Dói e eu vou. É, eu vou. Eu vou e agacho e faço o tempo que ser feito. Mas aí a gente também está falando de um treinador experiente. Então ele vai adaptando. É. Ele adapta o treino dele. É conseguir o máximo de ativação possível. Dentro. O máximo de conforto dentro das suas lesões. Dentro da lesão. Quanto menos doer, melhor. Mas ao mesmo tempo, quanto menos doer e faz um movimento que não funciona para hipertrovia, que não vai ser producente para você jogar sangue, você não pode treinar ele. Então tem que enfrentar com dor. Entendi. Eu lesei esse tendão aqui. Eu tenho dois fios de aço nesse tendão. Com três parafusos de titânio aqui. No rádio. Porque estourou meu tendão do bíceps. Caralho, que nervoso. Aquela veiona ali, caralho. É de dieta, né? Nós mantemos de dieta o ano inteiro. Essa televisão, 75. 75. Então, caí ganhou uma dessa. Nos Estados Unidos, eu fui montar a minha casa. Uma decisão terrível que eu fui para lá. Foi uma das piores decisões da minha vida. Ia para os Estados Unidos? Mas eu quero fazer uma pergunta. Vamos falar sobre isso já, já. Mas continua, desculpa. E aí eu só fui colocar a televisão. Eu mesmo colocando ela em casa, montando a minha casa. Eu estiquei com hiperextensão do peitoral, com deltóide e braço supinado. Então estourou o tendão, meu cotovelo dobrou para frente. E eu soltei a televisão e desmaiei de dor. Caí em cima do meu joelho, que eu já tinha três cirurgias. Então fudeu com força. Então hoje em dia, nunca mais eu supino a minha mão. Nunca mais roda. Não vai. Nunca mais. Que viá. Entendi essa decisão de supinação. Não consigo. Ao contrário da maioria das pessoas acharem que supina é isso. Supina é isso. É. Eu não consigo mais supinar. Não vai mais que isso. Não naturalmente. Nunca mais. Se forçar a barra... Se eu forçar, ela vai, mas vai metade. Entendi. Não vai mais que isso. Para, pelo amor de Deus. Que doideira. É. É um treino que você não consegue mais fazer, por exemplo. Não sei o que é rosca direta, não sei o que é remada, curvada, com a pegada inversa, puxador inversos. Não consigo. Entendi. Nunca mais. Caralho. Estou lesionado para caralho. É. E tem as costas. Que as costas... Eu não tenho hernia nem nada, mas eu tenho uma dor permanente por causa do ilíaco intercostal, que é um músculo que inflamou e teve um desgaste da coluna por causa do joelho, porque o joelho começava a falsear. Entendi. Então, ele deu uma escoliose sacral no meio do quadril, em S1, e essa escoliose torceu e fez com que uma das... Como se fossem os discos para vertebral, está tudo intacto, mas tem um desgastezinho nele que enerva, mesmo como se fosse uma hérnia. Então, eu já fiz quatro bloqueios, já fiz cirurgia, fiz tudo que você pode imaginar. Mas, assim, os médicos que cuidam de você, eles devem encher teu saco. Porra, para com essa porra. Eles não enchem o saco. Não, meu médico é Paulo Muzi. Não, tá. Hoje é o Paulo Muzi. O Paulo Muzi é o cara que vai falar, que vai entender todo o seu esforço. Mas, assim, tu não pode ter um atleta como vocês, não podem ter um médico normal que nem eu, né? Se o cara não for medecelho do cara, é para. Verdade. Inclusive, um conselho para a galera que está assistindo. Se você tem alguma limitação articular, algum tipo de lesão, o único caminho para você melhorar é a musculação. É, exatamente. É o único caminho, tá? Os caras não vão comer essa porra nem fudendo. Como não? Não, não, não. O único caminho é a musculação. Porque, através da musculação, você vai proteger aquela área e fazer com que aquilo não piore. Ah, Renato, eu tenho condromalácia patelar. Que é um problema no joelho, na articulação do joelho. Eu não treino mais? É o contrário. Você tem que treinar. Porque é a única forma de você, um dia, poder andar. Ah, porque se você parar de treinar, você não vai andar um dia. Renato, eu tenho protusão discal, hérnia de disco. Você precisa treinar, cara. Porque são os músculos das suas costas que vão proteger essa hérnia e permitir que um dia você possa caminhar. Agora, se você for para o médico errado, que não for o médico do esporte, você corre o risco desse cara te entupir de remédio e falar para você não ir para a academia. Ele fala, para e descansa. Qual é a tarefa do médico do esporte quando encara o sardinha? O Paulo Muzi é meu médico, tá? Sobre o Muzi. Muzi é foda. Muzi é foda pra caralho. Qual é a tarefa do Muzi conosco? É achar o caminho. Mas não para o cara. Ele vai achando as estratégias. Sexta-feira passada, o Muzi estava infiltrando meus dois joelhos com ácido hialurônico e outros componentes para melhorar a lubrificação do meu disco sinovial e permitir que a minha condromalácea se reduza e eu continue performando. Entendi. Isso, na verdade, deveria ser obrigação de todo médico? Essa é a ideia. A ideia é que o Muzi, inclusive, já falou diversas vezes sobre isso. A mentalidade seria é, eu vou criar um mecanismo para essa pessoa, não importa o que ela faça. Entende? É a mesma coisa de um professor de educação física que chega para o cara e fala, a menina chega, eu falo sempre isso, a menina chega lá e fala assim, eu quero competir e tal. Não, acho que não é legal, porque a sociedade não gosta muito disso. Não, acho que não é legal. Não, acho que não. É legal. Continua. Obrigado.